Fala galeria do YouTube, beleza? Bom, estamos aqui agora, estou trazendo aqui, o YouTube ultrapassa um trilhão de visualizações do total. Bom, vamos ver esse YouTube especial um trilhão. Um trilhão de visualizações do Minecraft no YouTube. Um trilhão de visualizações do Minecraft no YouTube. Um trilhão de visualizações do Minecraft no YouTube cada vez mais. É comercial em 1 minuto e 54, quase 2 minutos. Um trilhão de visualizações do Minecraft no YouTube. Um trilhão de visualizações do Minecraft no YouTube. E aí 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 É E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Então é isso pessoal Esse foi isso O YouTube comemora Um trilhão de visualizações De um conteúdo Minecraft Olha só O YouTube especial Que o YouTube comemora Um trilhão de visualizações De um conteúdo Do Minecraft Então é isso pessoal Então valeu Tchau Tchau Tchau